E o da pena, o da pena, que foi expulso pelo povo após, né, a cadeira arradar do Pablo Massá. Olha como o povo viu ele na rua. Já, já, você irá ver esse vídeo completo, o povo expulsando, não gostou nada do que ele fez com o Pablo Massá no debate. E também tem a Jojo aqui, esclachando, humilhando o Lula, a Janja e o desgoverno Lully. Se liga! E você vai ver também, né, a jogada de mestre do Elon Musk com o X no Brasil. Voltou pro azar deles. Olha esse triste comemorando, ó a cara deles. E agora eles não estão usando a rede do X, eles estão usando um serviço do CloudFair, que é um serviço de uma nuvem, que está no mundo todo e que tem 24 milhões de domínios, de sites dentro dessa rede. Inclusive dentro desse CloudFair está o próprio governo federal, está a imprensa, a própria CNN tem site dentro do CloudFair. Ou seja, se a gente bloquear o CloudFair, até a CNN sair do ar. Agora nós temos que esperar o próximo passo, ou da Justiça ou da Anatel. E se vier da Anatel, a gente gostaria que venha com muito... Você vai ver esse vídeo completo, ele escritando contra o Elon Musk e a sua própria vontade de expressão de falar o que você pensa. Mente aí de que lugar do Brasil você assiste. Claro, comente. Bolsonaro 2006, tamo junto. E deixa eu falar que já você vai ver o Datena sendo expulso pelo povo na rua. Sou preta, sim, sou de direita. Ah, sabe o que eu estou me sentindo? Livre! Uh! Livre! Livre! Não aguentava mais não poder falar, eu queria poder falar, porque vocês já sabiam. Que loucura é essa? Que você... Qual foi... Meu discurso sempre foi esse. Vocês acham que é normal uma pessoa vir ao público e falar assim, ó. Não, mas ele roubou pra tomar uma cervejinha, um celular que você parcelou e que vai ser roubado e você vai continuar pagando sem estar com o celular. Eu acho um absurdo, eu acho um absurdo. Nós temos que andar de carro blindado. O meu carro é blindado, mas eu acho um absurdo. Porque segurança pública nós não temos. Saúde nós não temos. Nós não temos. Educação nós também não temos. Vergonha na cara, vocês também não têm. Essa culpa eu não levo, graças a Deus. Tá? É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Esse ano quem vem é meu pai. E quem tá comigo, quem gosta da Jojo Toddynho, vai votar no meu pai. Mas 2026, sou eu que estou aqui. Olha, quem diria que a Jojo Toddynho iria falar tudo e se aliar a gente aqui bolsonarista. E agora vamos ver o Datena sendo expulso pelo povo, sendo escorraçado por aquele episódio do Pablo Marçal. Olha como o povo reagiu. Esculambou ele. Se liga. Não, 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 não. Não, não, não. É, meus amigos, acredite que ele teve a cara de pau de voltar para a rua, batendo o fecho com o povo, falou muito de asneira ali e o povo recebeu ele do jeito que ele merece. Deixa o like, gostei, o joinha, se você adorou ver ele se ferrar, literalmente. A reforça do povo, olha isso. O que é isso? O que é isso? E aí o machão da pena como a gente viu E para a cereja do bolo Literalmente né O bolos O aspirador de Você tá ligado? Também foi humilhado pelo povo Olha esse episódio aqui também Também expulso pelo povo Lá paulista Olha o povo dele lá Eita Por favor da OAB aqui O senhor sabe que tá do errado O senhor estão querendo criar um problema político Estão querendo fazer política Não é papel da polícia militar Isso não é papel da polícia militar Sim A polícia militar não é investigativa Você não sou bem Eu não tenho nenhuma razão pra ter a delegacia Eu não tenho nenhum negócio Eu só não tenho razão O senhor tem razão pra ter o parque de Ibirapuera agora? O senhor tem razão pra ter o parque de Ibirapuera agora? Eu não tenho Não é porque o senhor tá com medo de lá Eu não tenho razão pra ter a delegacia Ele abre o coletim de oporrência O procedimento é esse, Sargento Só sabe disso Tá fisca de liberação Não teve nome flagrante, nome agressivo O senhor sabe que está errado, Fonex. O senhor pode falar para a pessoa supostamente agredida no DP e fazer o B.O. O senhor sabe que é isso que se tiver. Se, se, eventualmente, tiver qualquer coisa contra mim, o que não terá, porque não agredir ninguém, nem o faria. Se tiver qualquer coisa contra mim, eu vou se estimar. A polícia civil tem investigativa. A polícia militar é ostensivo para fazer flagrante no outro flagrante, porque não há fato. Olha, agora você vê o povo na rua, ó. O povo lá empurrando o ilho, ó. Sabe aqui? Ninguém quer dizer isso. Não quer ninguém, velho. Só não adianta, cara. Isso não manipula a margem de funcionário da internet, porque tem canais igual a nossa. Então, apoie o canal igual a nossa. Simples like, gostei, gostei, gostei muito importante. Se você quer apoiar a Nicola Cegueira, apoia o Bolsonaro, político de verdade, que luta pelo corpo. Coloca aí embaixo, volta, Bolsonaro. Só assim a gente vai ter voto lá em 2026, com o nosso apoio. Ó, ó que cena amamentável, porra, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Covarde, covarde, covarde. Covarde! Tira a mão de mim, cara! Tira a mão! Tira a mão! Porra, 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 porra. Aqui, rapaz? Quem você é doido? Ó. E você, vem, pessoal. Vem, eu e você! E aí, você. Vem, eu e você! 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 E a Daniele, né, que reclamou aí, né, ah, meu Deus do céu, do X, o X voltou, o Alan Musk deu um checkmate no Xandão e olha a choradeira, se liga. O federal informou que a plataforma segue suspensa no Brasil e disse que ainda provavelmente se trata de uma instabilidade no sistema. A gente lembra, o X está suspenso no Brasil desde o fim do mês passado, depois que o bilionário Elon Musk, abertamente, de maneira pública, avisou que passaria a descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal, como a de indicar um representante legal no país de sustar contas que estavam ameaçando policiais federais e pagar multas que somavam quase 19 milhões. Essas multas foram quitadas. As outras, os outros descumprimentos não foram lavados pelo bilionário. Além da suspensão, o ministro Alexandre de Moraes, na época, também proibiu os usuários de utilizarem redes privadas para acessar o aplicativo sob uma pena de 50 mil reais. Bom, para você entender o que está acontecendo, o X segue suspenso. E a gente traz para você aqui a informação de que o presidente da Anatel, pessoalmente, está fazendo uma verificação a respeito dessa oscilação que está produzindo acessos ao X indevidos. A plataforma segue suspensa no Brasil. A plataforma hoje, inclusive, como informou a coluna Mônica Bergman, é alvo de um protesto de intelectuais da Europa, da América Latina, em defesa da legislação brasileira e contra o bilionário Elon Musk, apontando-o como um risco às democracias. O presidente da Anatel, há cerca de 30 minutos, 40 minutos, iniciou uma apuração pessoal para entender se há alguma violação de plataforma à ordem do Supremo Tribunal Federal. E aí, quando eu digo plataforma, não estou falando do X, estou falando dos provedores de acesso. Se tiver, pode dar ruim. Meu amigo, como você viu, humilhante, eles não aceitam perder, né? A jogada, ele mexe do xandão de colocar os seguidores na nuvem, coisa que até o governo federal usa também. E olha a choradeira dos militantes da Globo tentando desmerecer o fato, dizendo que, cuidado com o xandão, olha só. Eles não estão usando a rede do X, eles estão usando um serviço do Cloudfair, que é um serviço de uma nuvem, que está no mundo todo e que tem 24 milhões de domínios de sites dentro dessa rede. Inclusive, dentro desse Cloudfair está o próprio governo federal, a imprensa, a própria CNN tem site dentro do Cloudfair, ou seja, se a gente bloquear o Cloudfair, até a CNN sai do ar. Agora, nós temos que esperar o próximo passo, ou da Justiça, ou da Anatel, e se vier da Anatel, a gente gostaria que venha com muito detalhe técnico do que fazer especificamente, porque o risco neste momento, e isso nós avisamos os provedores para não bloquearem por conta própria, porque um bloqueio do Cloudfair pode afetar até uma transação de PIX que deixa de funcionar. Ou seja, o X foi para um... ele saiu de uma área sozinha, onde ele estava isolado, e agora ele está no meio de todo mundo. Se você bloqueia o X, você está bloqueando metade da internet junto. Então, o bloqueio tem que ser muito mais seletivo, tem que ser outra solução, eu espero até que a Justiça encontre outras formas de fazer isso. Muitas pessoas me perguntam que jogada de mestre do Xandão, mas eles defendem a democracia, né, eles querem que o X seja impedido de você falar o que você pensa. Ah, entendi, né? É contra essa prática medíocre? Deixa o like, gostei, o joinha é muito importante para esse vídeo chegar em mais pessoas, tá? Rapaz Bolsonaro, já sabe, escreve aí, Volta Bolsonaro, 2016 está aí. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Falou!